Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar Por lá, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar Por lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar Por lá, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar Por lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar Por lá, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E a galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar Por lá, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar Por lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Quem gostou, joga a mão pra cima e balança Gata, joga a mão pra cima e balança Obrigado.